Nadal, que ontem, infelizmente, deu adeus aí ao Australian Open desse ano, viu Samuel Sintra? O jogador não conseguiu jogar tão bem a sua partida ontem e perdeu pro 3x0, sentiu uma lesão no quadril também. Nadal, com complicações, dá adeus, portanto, ao bicampeonato consecutivo do Australian Open. Já ganhou alguns títulos lá, é o atual campeão, é o número 2 do ranking mundial, mas, infelizmente, ontem, na segunda rodada, Nadal perdeu a partida. E deve cair bastante no ranking aí, deve continuar no top 10, mas vai cair bastante, porque ele defendia 2 mil pontos e acaba agora, portanto, não tendo a oportunidade de defender mais a sua pontuação.